Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Trazendo pra vocês o vídeo para o signo, para o mês de outubro, né? Lembrando que tivemos sim um gap no mês de setembro, né? Tive alguns problemas que dentro, em breve, tá? Eu vou fazer um vídeo bem especial, contando pra todo mundo, tá? Gente, eu vou olhar um pouco pra cá e pra cá e pra cá, tá? Porque eu tô fazendo também a gravação para o celular, tá? Por quê? Porque aqui eu já consigo pegar direto dos reels e não fica aquela minha... Porque o que que tem acontecido? Que nem eu gravei o vídeo do signo de libra, né? Tudo sobre o signo de libra. E na hora que eu fui fazer no short, no reels, eu fiquei parecendo uma bolacha. Então, aqui eu consigo cortar direitinho, obviamente. Aqui eu vou cortar partes pra fazer os cortes. E aqui é onde eu falo com vocês no YouTube, o vídeo é completo, tá bom? Então, vamos lá. Voltando à explicação. Eu vou fazer um vídeo explicando bonitinho por que eu do meu afastamento aí nesse mês de setembro, né? Por que eu não teve vídeo. O que que raios aconteceu na minha vida que eu não consegui cumprir a agenda com vocês aqui nas redes sociais. Lembrando que os atendimentos, eles estavam sendo feitos normalmente, tá? Porém, os vídeos eu acabei não conseguindo fazer, tá? Mas já está tudo voltando ao normal, graças ao bom Deus. As coisas estão fluindo, estão andando. Então, agora, a gente vai fazer aqui as previsões para os signos para o mês de outubro, tá? Então, tem baralho diferente, né? Hoje eu vou utilizar pra energia do mês o oráculo da bezedeira, né? Pode ser que na hora que eu tenha que ler a carta, eu tenha que pegar o leitretinho, porque não é um oráculo que eu utilizo muito, né? Apesar das cartas serem de fácil compreensão de tudo. Às vezes pode ser que eu tenha que pegar aqui para dar uma cumprimentada na explicação, beleza? Para a carta dos aniversariados, eu vou usar o tarô da Nick Furlaneto, o meditação e tarô, tá? Com uma mensagem aí, junto com uma carta do baralho cigano de orientação, tá bom? E depois partiremos diretamente para os signos, tá? Meus amores, primeiramente eu vou explicar que eu estou falando, tá? E eu estou um pouco mais cansada mesmo no modo de falar. Então, não é que eu estou falando rápido nem nada. Eu estou mais cansada mesmo, tá? Então, é algo que vamos ter que nos acostumar nos próximos vídeos aí, tá bom? Então, antes de iniciar as previsões para os nossos signos, para o mês de outubro, eu gostaria de fazer aquele pedido carinhoso para você se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de live que é iniciada ou o vídeo que é postado. Pessoal do Instagram também, né? Deixa aí o seu coraçãozinho para mim, tá? E se inscreve no canal, tá bom? E, meus amores, curte aí o vídeo para a plataforma entender que esse vídeo tem valia, que ele é de importância e percorreu para mais pessoas. E não esquece, vocês dois aí, hein? De deixar o seu comentário falando para mim qual é o signo, qual é o ascendente, o que vocês esperam para este mês de outubro, tá? E se vocês me desculpem, eu aposto que depois que vocês assistirem o vídeo que eu vou fazer explicando, não vai ter uma pessoa que não vai me perdoar, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, sem mais delongas. Bora para a energia para este mês de outubro. O oráculo da brinzebeira, lá. Que vem com a carta, meus amores, a sorte, momento de arriscar. Eu vou mostrar para vocês aí no Instagram. E, meus amores, o que que essa carta quer falar para a gente aí para este mês de outubro, né? É um mês que vai vir aí bastante recheado de sorte, de prosperidade, de movimentações. É o momento aí de vocês também, né? De que tiverem aí alguma coisa que vocês querem iniciar, algum projeto que vocês querem começar, ter aquela sorte, né? De tirar aí o pé do freio, engatar a primeira e sair. É o momento de vocês arriscarem. É o momento de vocês buscarem aí as energias positivas para acontecer no seu caminho, tá? A energia do mês já está muito favorável, né? A carta da sorte, né? Para eu mover, já fala assim, né? Momento de arriscar. Então, vai. Ouse. Não tenha medo, obviamente, né? Com discernimento, com responsabilidade, com coerência, né? Sabendo onde você está pisando, né? Não vai ser você, tipo, a pessoa que está aí faltando para caramba no emprego, né? Leva um atestado todos os dias. Ah, eu quero um momento. Querida, é aquela coisa da minha ajuda de ajudar. Mas saiba aí o momento, né? Que vocês têm aí para as coisas acontecendo na vida de vocês. O que é muito importante, tá? Vamos ler aqui o que o baralho, o baralho, ó. O que a carta lá fala sobre isso? O que o livrinho fala sobre essa carta? É assim. É chegado aquele momento de arriscar. Eu sei que pode bater o medo ou o anseio, mas nunca saberá do resultado se não arriscar. É o momento, é agora. Guardamos dentro de nós inúmeras crenças limitantes do passado. Crenças que foram passadas de geração em geração e que ainda hoje travam o nosso livre caminhar pela vida. Carregamos uma bagagem de culpa, medo e vergonha, sem sequer compreender a origem desses sentimentos. Faça uma pequena viagem até o seu passado e perceba o quanto dele ainda mora em você. Principalmente os momentos mais difíceis, as dores, as tristezas. Lembrar é bom. Quando você lembra de momentos positivos, elas são bons estímulos. Dos momentos negativos, devemos aprender com cada um deles sobre superação e aprendizado. De toda e qualquer lembrança, negativa ou positiva, devemos apenas lembrar e seguir. Se não, corremos o risco de estagnar processos em nossa vida por acreditarmos fiemente que lembranças ainda fazem parte do que somos neste momento de agora. Esta carta limpa as crenças limitantes e traz a sorte interior. Faça com que você perceba que a vida é uma potência e que tudo o que você precisa para cocriar seus sonhos está dentro de você. Toda a sua riqueza mora dentro de você. Então, é fundamental que você se blinde de qualquer negatividade. Nunca esqueça do seu patuá, amuleto do seu gosto conectado à sua essência. Cercando-se de proteção e fé, lógico que devemos andar de mãos dadas com a nossa sorte, com pensamentos, sentimentos e hábitos positivos. Mas também podemos ter aquele símbolo que vai nos trazer a coragem que precisamos para lembrar do quão forte e protegido somos. Use seu patuá na alma e nas mãos. O que é essa cartinha daquelas faladas, meus amores, então? Que é para a gente parar de viver em cima, de repente, de erros de pessoas, de consequências que pessoas que passaram. Gente, pelo amor de Deus, é que nem tem pessoas que falam assim, ah, eu aprendo com o erro dos outros. Isso é muito sábio. Isso é sábio de verdade. Por quê? Porque você sabe aonde você pode andar. Mas não adianta você sempre querer pegar e vivenciar as coisas que os outros vivenciaram, porque são histórias e conteúdos completamente diferentes. Então, arrisque. Não tenha medo de, de repente, você tem aí um sonho de abrir uma loja. Não é porque a sua amiga não conseguiu abrir uma loja que você não vai conseguir. Às vezes, você é mais determinada. Às vezes, você tem mais time para a coisa. Às vezes, você tem mais... Tem mais condições, né? E, às vezes, nem as condições financeiras. Às vezes, a condição mesmo de chegar do cliente pegar, olha e fala assim, nossa, que energia dessa loja. Tudo influencia. Então, prestem atenção. Beleza? Então, um excelente mês de outubro para vocês. E bora primeiro puxar aqui a cartinha para os aniversariantes com o baralho cigano. Vamos lá? Para você que aniversaria aí em outubro, pega aí signo de Libra e signo de Escorpião. Vamos lá? E para vocês aí, aniversariantes, queridos, é a carta dos pássaros, né? E o que é essa carta dos pássaros? Ela quer falar aí para o novo ciclo de vocês. Que é o momento, meus amores. De quem tem parceiros, né? De quem tem aí algum casado, tem namoro, não sei o quê. Valorizar essa pessoa que está do seu lado. Mas, o valorizar essa pessoa que está do seu lado não é querer com que essa pessoa passe todos os momentos que existem na sua vida com ela. Tipo, vai ao banheiro, tá colado. Vai ao seu lado, vai ao seu lado, tá colado. Respeitem a individualidade das pessoas. Você que está fazendo aniversário neste mês. E queira que as pessoas respeitem a sua individualidade. Entende? Às vezes a gente acaba aceitando coisas por conveniência para a gente acabar não entrando no desentendimento com alguém, né? Mas acaba entrando numa roupa que não é nossa. E isso daí acaba com qualquer tipo de relação. Seja de relação amorosa, seja de relação de amizade, seja na relação de família, né? Então, cuidado. Respeite a individualidade do outro. Quando a gente se relaciona, existe a pessoa, a outra pessoa e a vida dela. Então, e a vida dos dois dentro do casal. Então, respeite essa individualidade. Não queira fazer tudo colado. É uma delícia. Principalmente no começo do relacionamento. Mas depois fica essa calma. A pessoa não quer mais ficar mais... Falou a pessoa que adora ficar colada. Eu adoro ficar colada. Mas chega um momento que é consciente. Que você quer ter um momento para você. Que você quer ter um momento... Pera aí. Bruno. Que você quer ter um momento para você. Que você quer ter... Você quer fazer suas coisas. E é natural, tá? Mas isso não significa que você está deixando de amar a pessoa. Ou que você está deixando de gostar da companhia da pessoa. Outra coisa que eu falo para vocês. Pessoalzinho que faz aniversário aí no mês de outubro. É o momento de vocês aproveitarem mais a liberdade de vocês. Saírem mais para curtir a natureza, tá? Para de brigar com coisas bobas. Nesse próximo ciclo aí. Veja que não leva a nada. Não vai te levar a lugar nenhum vocês ficarem brigando. Por coisa boba. Por coisa que não... Sabe? Não é... Não casa na vida de vocês, tá? Então presta atenção nisso, tá? Curta mais a vida de vocês. A vida é tão bela. A vida é tão bela. A vida é tão... Tão bonita. Para que raios a gente fica colocando sempre um empecilho no meio para a gente ser feliz. E a mensagem para vocês aí que estão fazendo aniversário com o maralho de meditação e tarot, ela fala assim, ó. Nossa, é uma mensagem curtinha. Se te causa angústia, não é intuição, é ego. Então, meus amores, repensa. Marca essa época, mata um papelzinho no post-it. Se te causa angústia, não é intuição, é ego. Entendeu? É aquela coisa. Tem muitas pessoas que querem estar em momentos que não precisa. E acaba se sentindo mal por esses momentos. E aí, você fala que tem uma certa... Ah, porque eu tô intuindo, não sei o quê. Não, não é intuição. É, se você tá tendo que forçar alguma coisa, não é intuição, porque a intuição é uma coisa leve. Você não sente. Entende? Então, segura aí essa energia no próximo círculo de vocês, meus amores. E agora, bora, né? Bora falar com todo mundo, né? Do signo de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando, meus amores, assistam, né? Ou ouçam, né? Todos os signos, tá? Vocês têm o seu ascendente, vocês têm a Vênus de vocês, vocês têm a Lua, vocês têm o signo solar. Então, escute pra que vocês tenham aí o mês de outubro bem fechadinho. E, meus amores, como eu tô falando, né? Que tá o calor do cão, né? E a gente precisa, assim, se hidratar. Então, não esqueça de beber água e se manterem hidratados. Muito bom. Chega uma hora que seca até a bochecha de tão quente que tá. Credo. Então, vamos lá, meus amores. Bora ver como é que vai ser o mês de outubro para os signos. Então, bora lá, fica aqui comigo que eu vou te falar tudinho. Então, bora lá. Iniciando com o signo de Ares. Arianos, carta da torre, né? E o que que a torre, ela vem trazendo aí pra esse mês de outubro? Um mês mais introspectivo, um mês onde vocês vão estar mais fechados. É um mês, Ares, pra vocês se desconstruírem, pra vocês repensarem algumas questões dentro de vocês. Podem ser relacionadas na vida pessoal, pode ser relacionadas na vida particular, pode... Pessoa é particular idiota. Pode ser relacionadas na vida profissional, na vida familiar, entende? Entende? Então, é o momento de vocês pararem, né? Com a agitação do dia a dia, tudo e começar a prestar mais atenção. É um mês que vocês pouco vão querer conversar com as pessoas. É um mês onde vocês vão estar mais introspectivos, tá? Tem essa energia de mais introspecção, uma energia de vocês mais quietinhos, menos uma energia de vocês não querendo se movucar muito. Mas, então, cuidado, né? Aí, com essa energia, pra que vocês não... De certa forma, aí, acabem não se isolando completamente das pessoas, tá bom? Bora para o signo de touro. Taurinos, carta da mulher, né? Meios aí pra vocês tomarem cuidado com o excesso de sentimentos. Com o excesso de vocês quererem, né? Fazer a prova e as palavras de vocês, né? É o mês onde eu vejo que vocês vão estar muito, né? Muito focados naquela coisa, tipo, de vocês quererem ter o palco de vocês, quererem ter o apreço de vocês, quererem ser evadecidos, né? Se colocarem isso aqui. Por quê? Porque a mulher, ela fala disso, né? A mulher tem essa energia de colocar a prova que ela tá falando, né? De colocar a energia dela, né? Então, eu vejo aí um mês com muita emoção aí pras pessoas de touro, né? Então, as pessoas de touro vão estar mais emotivas, vão estar mais sensíveis. Eu tô cuidado, né? Pra vocês aí não tomarem decisões de maneira precipitada, tá? E colocar a emoção em cima disso e colocar tudo a perder, tá? É um mês muito positivo, onde vocês têm que olhar pra vocês, porque a mulher, ela fala de cuidado, ela fala de autocuidado, né? Então, é um mês aí pra vocês prestarem bastante atenção em vocês, mas de vocês não se esquecerem, tá? Que é de muita importância. Bora para o segundo de gêmeos. Que engraçado, né? Vem a mulher, agora vem o homem, né? Para o segundo de gêmeos, carta do homem. Mês aí onde vocês vão estar muito leais aos princípios de vocês, né? Vocês vão estar muito vinculados à razão, né? Os pés no chão, só vão tomar início de fazer coisas que vocês saibam que vai dar certo, que vocês tenham a ideia completa de que as coisas, elas vão fluir positivamente, né? Tem ali, né? A carta do homem, ela fala, né? De coragem. Então, é um mês aí onde eu vejo muitos geminianos, né? Iniciando algumas questões, tirando algumas questões aí do papel e colocando, né? Vai arriscando aí, de repente, em comprar casa, comprar carro, fazer o seu espaço, né? Então, eu vejo muita essa energia aí neste mês de outubro. Mas a única coisa que eu falo para vocês, para vocês tomarem cuidado com a grosseria, né? É a mesma energia que eu volto para a mulher, né? Essa coisa de vocês quererem colocar a palavra de vocês a toda, né? E mostrar a razão que vocês têm, mostrar o quão forte vocês são, né? Cuidado para vocês aí, de repente, não darem mais de vocês e acabarem se estrupiando, tá? Então, cuidado. Bora para o signo de câncer. Cancerianos... Opa! Carta da chave. É câncer. É um mês aí para vocês tomarem ações, né? Não adianta mais ficar fechado, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo na vidinha de vocês, né? E aí, é aquela coisa. Quanto mais fechado vocês estão, pior vai ficar, né? Chegado a hora aí de vocês, sim, tomarem as decisões da vida que vocês precisam tomar, né? Não estou achando uma porta aberta. Sempre tem uma janela. Sempre tem um plano B no meio das coisas. Então, aumenta o câncer de vocês prestarem mais atenção nisso, tá? Vejo muitos cancerianos fechados, com medo de viver, né? Com medo de dar novos passos, né? E aí, vocês têm que lembrar, né? Que nem me mostra aqui, né? O fundo da chave... Já vou mostrar para vocês. É uma árvore. E o que que é a representividade disso? Que vocês não são estagnados que nem uma árvore. Nem a árvore é diferente. Nem a árvore... 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 Nem a árvore se muda. Por quê? Porque a partir do momento que vão lá, alguém faz a poda dos galhos dela... Quando ela nasce... Ela não nasce com os galhos iguais como o ano do passado, não. Um nasce para lá, o outro nasce para cá, não sei o que... É completamente diferente. Então... Se mexam. Dêem essa... Dêem essa... Essa energia... Para o signo de vocês. É um mês de ação. É um mês onde a vida de vocês... Está aqui, ó. Na palma da mão de vocês. Só vocês podem tomar as decisões que vocês querem. Só vocês podem sair das rascadas que vocês se metem. Então, tenham consciência para isso. Bora para o signo de leão. Leoninos. Carta do jardim. Mês aí de muita badalação. De muita gandaia. De muita festa. De muitas coisas acontecendo aí para vocês, leão. Eu vejo um mês aí com network forte. Vocês conhecendo pessoas. Não só na parte profissional, como também na parte pessoal. É um mês badalado. É um mês onde eu vejo vocês colhendo frutos. E aí... Como me fala do jardim. A gente fala de colheita. E aí eu falo para vocês prepararem cada vez mais esse jardim. Para quê? Para que esse fluxo de pessoas que estão à sua volta continuem a percorrer nele. É aquela coisa. O que eu ando fazendo para que as borboletas voltem a voar no meu jardim? Ando colocando flores bonitas? Ando ali cuidando do meu jardim? Regando, fazendo, não sei o quê? É isso que eu estou fazendo? Isso eu estou semelhante. Então, continuem cuidando da vida de vocês. Continuem cuidando do jardim, né? Que o jardim nada mais é do que a vida de vocês. Então, continuem cuidando. Continuem aí tendo uma energia positiva. Tendo uma visão de vida mais ampla, né? De consequências, de repente, aí que vocês sabem que pode vir acontecer na vida de vocês. Não é problema nenhum. Mas sempre mantendo o lado positivo para que vocês possam colher. Beleza? Bora para o segundo de setembro, ó. Segundo de virgem. Eugênianos, carta da carta. Mês de setembro de novidades na vida de vocês, virgem. É o mês aí onde vocês vão saber de uma notícia muito boa. Vão chegar notícias, muita comunicação, muita coisa boa para vocês nesse mês aí de outubro, né? Eu vejo um mês aí onde vocês vão estar mais comunicativos, vocês vão estar mais falantes, né, virgem? E principalmente, sendo receptivos a notícias que vão chegar até vocês. Então, tem novidades chegando na vida dos virginianos. Então, esperem aí. Que engraçado. Bora para o signo de Libra. Librianos, carta da casa, né? Mês aí de estabilidade, de alegria, de vocês firmes, né? E de vocês sabendo colocar os limites na vida de vocês, né? A carta da casa, eu sempre falo que é a carta onde a gente fala do nosso lar, né? Do nosso corpo, da onde a gente vive, da onde a gente trabalha, todo bonitinho, né? Então, ele fala do quê? Da estabilidade, né? Da gente se sentir seguro, né? Da gente estar sempre com pessoas ao nosso lado que mostrem-nos o que é a segurança que a gente precisa ter, né? E a carta da carta fala que nesse mês de outubro vocês vão ter tudo isso, né? Vai ser um mês de outubro onde vocês vão se sentir felizes, principalmente no aspecto familiar, né? Tem muita alegria vindo aí no aspecto familiar. Vejo aí com vocês sabendo ponderar, né? Dar limites aí, né? Na parte da família, na parte do emprego, né? Sabendo aí se respeitar. Então, é um mês aí muito positivo, tá? Muito positivo mesmo. Bora para o signo de... Escorpião. Escorpianos, carta do caixão. Ai, ai. Gente, vamos lá, né? Escorpianos, vejo aqui o mês com finalizações de ciclos para vocês, tá? É o mês onde vocês têm que se preparar aí para que algumas coisas, elas acabem na vida de vocês. Infelizmente, a gente tem que se acostumar com os encerramentos, né? A gente tem que ter ali a consciência de que nem tudo na nossa vida é eterno, tá? Eu mesma, eu tenho aqui uma tatuagem desse braço aqui, ó. Alguns inferintos são menores do que outros. A gente tem que ter essa consciência, né? De que tudo na nossa vida tem o seu tempo, né? Então, estando preparados aí neste mês de outubro para quê? Para alguns encerramentos? Para a prótese fechando, né? Para coisas aí se encerrando. Mas lembre-se que sempre quando tem um terno, sempre há um recomeço. Então, foca no recomeço na vida de vocês. Nada de ficar ali pensando negativo, meu Deus do céu, acabou, não sei o que. Não, pensamento positivo. Se Deus está fazendo alguma coisa, é porque ele tem algo muito melhor para vocês lá na frente, tá? E se não é muito melhor, ele auxilia na dor, tá? Para que ela seja branda, para que ela seja leve e para que as coisas aconteçam aí de forma natural, tá? Então, é o mês de términos, mas também é o mês aí onde tem novas iniciativas. Então, foque no novo, tá? Bora para o segundo de Sagitário. Sagitário? Desculpe, eu. Sagitário. Sagitarianos, carta da aliança, né? Carta do anel. Outubro aí, mês de comprometimento, de lealdade, de parcerias, né? De vocês aí. Para quem, de repente, aí tem um relacionamento, pode ser que tenha um próximo passo nessa relação aí. Mas eu vejo um mês aí onde muitas pessoas estão bem fechadas, né? Principalmente com os seus ideais, né? Com as suas propostas de vida, né? A carta da aliança, ela falou que é da parceria, né? Ela fala da lealdade. Então, é um mês onde pode ser, né? Que algumas coisas aí comecem aí, é... Como é que eu posso dizer? A... Provocar a lealdade de vocês, né? Para vocês serem aí, tipo, mostrar a lealdade de vocês e tudo mais. Pode. Mas é um mês onde eu vejo que é um mês regado com pessoas leais ao seu lado, que você vai poder contar. Então, assim, é um mês que tem dificuldades? Acredito que sim. Mas você vai ser... Mas vai ser tudo superado por conta das pessoas que estão ao seu lado, tá? E Sagitário, né? É aquela coisa, né? A carta da aliança, ela fala de pessoas. Então, mantém as pessoas que você gosta perto de vocês. Vamos para o segundo de Capricórnio. Capricornianos, carta da montanha, né? Mês aí de foco, de objetividade, de coisas novas acontecendo na vida de vocês. É o momento de vocês terem calma, terem paciência, porque toda a construção da vida de vocês, Capricórnio, não acontece assim, tá? Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter discernimento, tem que ter estrutura, tá? Quando não é feito as coisas bem estruturadas, quando a árvore, ela não tem o solo forte, qualquer coisinha que esbarrar, qualquer ventinho pode pegar e derrubar, e acabar com tudo. Então, não tenham pressa, não tenham pressa para deixar os alicerces da sua vida e das coisas importantes, Capricórnio, fortes na vida de vocês. É o mês onde vocês têm que focar bastante, tá? Foco, determinação, é aquela coisa. Vocês vão estar escalando, 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 vai errar o pé, vai cair, vai ter que fazer isso de novo. Então, presta atenção nas escolhas que vocês fazem neste mês de outubro. Beleza, Capricórnio? Bora para o segundo dia. Aquário. Aquarianos, cartas da Segonha, mês de novidades e mudanças, né? Tem aí mudança na vida de vocês, Aquário. E eu vejo aí uma mudança muito boa, né? Para quem, de repente, está pensando em mudar de casa, pode ser que vocês mudem. Quem está planejando trocar o emprego, tem emprego novo vindo aí. Então, é o mês aí onde tem... Ah, e fora, tá? Que pessoalzinho aí de Aquário, né? Tem uma energia fértil aí na vida de vocês, tá? Então, pode ser que a família aumente para o lado de quem aí é de Aquário. Então, toma cuidado, beleza? E outra coisa, né? Que a gente tem para falar aqui da carta da Segonha, meus amores. É muito simples. Não tenha o medo, tá? Porque nem todo mundo, nem toda mulher que está assistindo aqui, ainda pode ter filho. Já entrou, de repente, no mesmo pausa, tudo. E, obviamente, não vai gerar o filho. Mas o que que ela pode gerar? A carta da Segonha não fala só de gerar filhos. Ela fala de gerar novas expectativas de ser feliz. Gerar novas expectativas de ter uma casa nova. Gerar novas expectativas de ter um emprego novo. De abrir o seu próprio negócio. Então, não tirem ainda a ideia, né? Da cabecinha de vocês, a criatividade de vocês começarem coisas na vida de vocês. O que é de extrema necessidade na vida de vocês. Beleza? E bora finalizar com um signo de peixes. Que vem com a carta dos caminhos. Piscinianos. Mênios de escolhas, tá? Vocês têm os caminhos abertos aí para onde vocês querem ir e o que vocês querem concretizar na vida de vocês. Mas vocês precisam ter foco, determinação e saber fazer as suas escolhas. Não adianta ficar no ouvido de um, de outro, de outro, de outro, tentando saber qual espaço você tem que tomar para vocês se firmarem. Ó, escuta o coração de vocês que esse é o firmamento que vocês precisam. E eu dou total certeza para vocês que é isso. Então, curte aí esse mês de outubro. Não tenha medo de tomar as decisões. E tomado as decisões, olha para frente. Não olha para trás. E aí? Fez algum sentido para vocês? Vocês, de repente, aí já essas energias aqui vindo para o mês de outubro? Para mim fez total. Total. E eu vou ficando por aqui, né? Não esquece aí de vocês se inscreverem, tá? Deixar o seu like aí, o seu coraçãozinho. E a gente se vê no próximo mês com o vídeo dos signos. Ah, e outra coisa. Lá, aqui no YouTube, tem o vídeo completo com toda a energia do signo de Libra. Então, eu estou falando sobre tudo, paquera, como é o Libriano no paquera, como é o Libriano no amor, como é o Libriano no trabalho e os signos da compatibilidade com eles. Então, se você conhece alguém de Libra que você está interessado, corre lá no vídeo que eu falo tudo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso, fica com Deus e tchau. Tchau, tchau.